Meu primeiro dia na PCDF, como foi meu primeiro dia na delegacia? Eu vou contar pra vocês isso nesse vídeo, fica comigo. Como foi meu primeiro dia na delegacia? Galera, esse dia foi bacana, vou contar pra vocês porque eu tenho convicção que você não imagina com que ele foi. É bem diferente do que a gente imagina. Olha só, como é que foi esse negócio? Tomei posse, tomei posse e aí fui pra delegacia. Cheguei a delegacia lá, meio dia, todo sem jeito, né? Chegando num ambiente ali de respeito, sem saber exatamente como que seria esse dia, né? Cheguei ali, aí tinha uns cones assim, sabe, pessoal, no estacionamento. Aí os outros lugares assim pra galera parar, eu fui, estacionei numa vaga das pessoas civis mesmo, assim, né? Os populares, estacionei assim no estacionamento geral e estacionamento público e vi que tinha uns cones lá, né? Aí cheguei assim no balcão, entrei na delegacia e falei assim, licença policial, tudo bom? Pois não, o que foi? Aí eu peguei e falei assim, eu tomei posse hoje, aí tô me apresentando aqui, como que eu faço? Será que eu posso botar o meu carro ali do outro lado do cone ou deixo o meu carro ali? Ah, foi super bem recebido, pessoal, foi muito legal isso. E aí foi super bem recebido, não, tira o cone lá, pode parar onde você quiser ali, só tem as vagas privativas ali, que é pros policiais da sessão ali, mas aí você pode parar o seu carro em tal lugar e foi super legal. E foi muito legal até que essa policial que me recebeu, a minha amiga Karen, ela, eu até virei chefe depois dela no futuro, foi muito legal, a gente fez uma equipe muito bacana de plantão durante muitos anos e ela me ensinou, foi muita coisa ali, é uma pessoa de muita paz e foi muito legal ela ser a pessoa que me recepcionou ali naquele momento. E aí ela falou assim, não, pô, aí eu parei meu carro, voltei, né? E aí eu falei assim, é, eu posso entrar e tal, eu tenho que me apresentar pra alguém? Ela, não, só pode sentar aqui, daqui a pouco a galera da sessão vai chegar e aí você vai poder falar com o delegado-chefe, com o pessoal que mexe ali com a administração da delegacia. Aí eu falei, ah, beleza, aí sentei lá no balcão assim, né, meio sem jeito, sem saber o que fazer. Aí eu falei, ah, posso ir lá beber uma água e tal? Ela, vai, pode ir lá, fica à vontade aí e tal. Beleza, fui lá, peguei uma água e fiquei aguardando. Aí por que eu tava aguardando? Porque eu cheguei adiantado, né, pessoal? O expediente começa meio-dia e eu já cheguei ali, onze e meia, porque eu não vou atrasar no primeiro dia de trabalho, né? Eu não, sou doido não, né? Aí eu cheguei lá e fiquei esperando, né? Rapaz, primeiro dia já começou a chegar a galera gritando, o nosso preso gritando, dando alteração, APM, aquele negócio tudo. E eu só disse, meu Deus, a delegacia tá uma doideira, né? E fiquei assim, cara, aonde que eu fui me meter, né? E fiquei aguardando, né? Beleza, depois de um tempo, aí chegou outros colegas que tinham tomado posse no mesmo dia, a galera acabou se reunindo ali, fez um grupinho, a galera começou a conversar, foi até bom que foi abaixando a ansiedade, né, das coisas que estavam acontecendo ali. E aí a gente foi recepcionado ali, primeiramente pelo chefe da administração da delegacia e depois pelo delegado-chefe. Aí o delegado-chefe depois fez um discurso muito bacana e foi bem impactante, assim, porque foi realmente um divisor de águas, assim, foi o momento pra dar um choque na gente e perceber que, de fato, a minha vida tava pra mudar, que eu ia conhecer uma outra realidade. Eu mesmo fui criado numa família de classe média e, realmente, diversos problemas que a gente enfrenta na polícia são problemas que eu não tinha esse conhecimento de fato que esses problemas aconteciam, assim, eu não me envolvia com isso, no máximo via na televisão o que tava acontecendo, né? E ali, realmente, foi um momento que o delegado-chefe deu aquele baque inicial na gente e falou assim, ó, a vida de vocês vai mudar, vocês vão perceber que tem pessoas más e você vai ter que aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Principalmente, você vai aprender a lidar com situações difíceis e vai ter que ter calma e saber como lidar com cada uma delas na medida que elas merecem, né? Então, assim, às vezes você vai ter que ser mais nervoso, mais enérgico ou, às vezes, mais calmo pra saber lidar com cada uma das situações e, hoje em dia, né, depois de praticamente oito anos, vou fazer oito anos no mês que vem de polícia, e, certamente, a gente aprende muito, é uma escola muito grande, principalmente quando você pega uma delegacia ali logo na sua posse, uma delegacia complicada, é realmente uma escola de vida mesmo, sabe, pessoal? Você ajuda muita gente e você trabalha bastante e conhece pessoas más e pessoas boas também, então é uma escola muito legal de vida. Então, algo que me marcou muito também foi eu querer estar querendo, foi querer ajudar ali naquele momento inicial a colega junto ali do flagrante, porém eu também não podia ajudar muito porque eu nem sabia exatamente como ajudar, claro, eu já tinha feito o curso de formação, mas eu não tinha nem arma, pessoal, eu tomo posse e não tenho arma, né? Você não sabia isso, né? Você acha que você já toma posse, já vai buscar arma e vai trabalhar? Não, eu tomei posse e fui para a delegacia sem arma, né? E aí depois a delegacia você pega o memorando ali para depois se apresentar e aí sim você pegar a sua arma, né? Então, assim, inicialmente eu cheguei à delegacia, não tinha arma, e aí fiquei querendo ajudar ali, mas na medida do possível, né? Porque eu nem sabia exatamente o que fazer ali para estar ajudando. Aí já comecei ali, depois dessa conversa com o delegado, ele mostrou ali a unidade toda, explicou mais ou menos a dinâmica do trabalho e a gente começou já a prestar atenção como que era a parte de registro de ocorrência. Fizemos, digamos assim, como se fosse um estágio durante algumas semanas no plantão e aí depois algumas pessoas foram para o expediente e algumas permaneceram no plantão ali para continuar os trabalhos, né? E ir aprendendo cada vez mais. Mas aí foi basicamente isso, pessoal. Foi um dia de muita ansiedade, um dia que eu queria ajudar muito, estava muito disposto a ajudar, nem sempre eu pude ajudar da forma que eu queria, né? Porque às vezes eu não sabia e às vezes realmente eu não tinha nem os meios de fazer isso, mas aí depois que eu peguei a arma, aí já deu para começar a trabalhar, pude botar a minha roupa, né? Porque no dia da aposta eu nem fui com a roupa da polícia, não tinha arma, não tinha como fazer isso, né? Então aí depois fui, peguei o uniforme, peguei a arma e deu tudo certo, beleza? Então foi um dia muito bacana e eu tenho certeza que você que está vendo o vídeo aqui, você terá uma história muito bacana para contar também do seu primeiro dia de trabalho, tá? Se você achou interessante, pessoal, manda aqui nos comentários, se você tem essa ansiedade para saber como vai ser o seu primeiro dia de trabalho, se você nem sabia, nem tinha essa ciência de que de fato você depois que toma a posse, depois que você apresenta, aí sim que você vai buscar a sua arma, que você não recebe logo a arma na posse, né? Então manda aqui nos comentários que eu quero saber as suas impressões, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de um outro vídeo, ó, professor, eu queria saber como é que funcionava tal coisa e tal, manda aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia e aí dependendo eu faço um outro vídeo para você, beleza? Lembra de deixar o seu like aí no vídeo, é muito importante para o crescimento do canal, me ajuda bastante para estar produzindo conteúdo para vocês, e claro, se inscreva aqui também para você sempre saber quando estão acontecendo os vídeos, beleza? Quem estiver estudando ainda para concurso, quiser participar da minha comunidade de prêmio, fica feito o convite, estou realmente ajudando muita gente aí de atualidades, conhecimentos DF, ajudando muita gente a gabaritar essas prós e se tornarem policiais. Se quiser mentoria também, eu faço acompanhamento, é só olhar na descrição do vídeo aqui que você vai ver, é só mandar um direct ou mesmo uma mensagem no WhatsApp, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, galera!